Um grave acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira entre os municípios de São Mateus do Maranhão e Matões do Norte na altura do quilômetro 145 Segundo informações, um caminhão de frios e congelados da empresa Medeiros saiu de Bacabal com destino à Miranda do Norte e na altura do quilômetro 145, já chegando no município de Matões do Norte acabou se envolvendo em um acidente é que na verdade o caminhão segundo que consta no relatório enviado de informações para a guarnição do 23º Batalhão de Polícia sediado na cidade de Matões do Norte o caminhão de frios e congelados tentou evitar um outro acidente na verdade um outro caminhão à sua frente fazia uma ultrapassagem perigosa e este motorista do caminhão da Medeiros identificado por Alderly Araújo Silva ele acabou tendo que tirar o carro de cima da pista para o acostamento para evitar justamente uma possível batida de frente com outro carro isso vindo de uma imprudência do motorista que estava à sua frente isso é o que consta segundo informações de populares para a guarnição policial esse motorista teve apenas ferimentos e algumas escoriações e o caminhão ficou parcialmente destruído e ainda toda a mercadoria foi saqueada antes que a guarnição da polícia chegasse ao local segundo informações houve um atraso para que este contato com a guarnição de Matões do Norte pudesse chegar até o local para resguardar toda esta mercadoria e chegando ao local a guarnição já não encontrou mais nada de valor populares acabaram saqueando tudo o motorista foi socorrido e levado para o pronto-socorro mais próximo lá da cidade de Matos do Norte e até o presente momento não temos nenhuma informação do seu quadro de saúde voltamos para os nossos estúdios